Será mesmo que você precisa trabalhar com diamantes? Na primeira empresa, na primeira escritória da igreja, tinha um letreiro grande na parede, um adesivo que dizia Do what you love, love what you do. Faça o que você ama, ama o que você faz. Isso se tornou quase que a identidade da empresa. Era super comum receber foto toda vez que alguém lia essa frase em algum lugar. Mas, há algum tempo, essa frase tem me causado certo incômodo. Na verdade, a interpretação literal dessa frase tem me deixado desconfortável. Eu entendo que, nas últimas décadas, a nossa forma de se relacionar com o trabalho mudou muito. E nós fomos de um extremo a outro. E é a hora de repensar a nossa forma de lidar com o trabalho. Encontrando um caminho muito mais equilibrado. Sem sofrer de uma noite pela semana que está iniciando. Então, não colocando o trabalho como o eixo central da sua vida, de forma que você não encontre satisfação fora do trabalho. Imagina o que é viver achando que o trabalho representa tudo na sua vida. De um lado, profissionais que desenvolvem uma relação informatizada e idealizada do trabalho. E depositam nas suas carreiras ou até na empresa em que trabalham. Toda a sua expectativa de realização, de prazer e de satisfação. Essas expectativas, elas são quase 20 reais. Elas não se sustentam. E elas tornam muito mais desafiador lidar com os desafios do dia-a-dia, com as dificuldades do dia-a-dia. E isso explica, em parte, a rotatividade de profissionais, especialmente da geração Y. Estão buscando um trabalho ideal que atenda todos esses critérios. De outro lado, profissionais absolutamente viciados em trabalho. Que não conseguem desfrutar das férias e, às vezes, sequer conseguem tirar as férias. São indivíduos que têm uma vinculação muito profunda com o trabalho. E não conseguem se definir se não for falando de o que fazer profissionalmente. Imagina o risco que isso é. Inclusive, a Associação Internacional de Planejo de Estresse aponta esse como um dos fatores do aumento do número de casos de burnout, de ansiedade e depressão. Como disse Sócrates, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Um outro aspecto que mudou ao longo dos anos foi o desejo de associar de forma muito profunda o seu propósito à sua atividade laboral. Especialmente para a geração mais jovem, esses profissionais que hoje têm em torno de 20 anos, existe uma ansiedade adicional de primeiro encontrar o seu propósito para, a partir daí, começar a sua jornada de trabalho. E a gente sabe que, porque a aposta, a gente encontra vivendo. E é muito interessante porque eu trabalho com executivos que têm entre 45 e 65 anos e que têm relações muito pragmáticas com os seus trabalhos, até por conta das características da sua geração. Mas esses executivos são pai e mãe dessa nova geração. Então a gente consegue ver esse conflito geracional e essa forma muito diferente de lidar com um trabalho. Outro aspecto, ainda falando de propósito, é o pensamento de que você só pode trabalhar com aquilo que está intimamente ligado ao seu propósito e faz você vibrar de alegria, que lhe gera corboleta no estômago. E o entendimento de que trabalhos mais operacionais, trabalhos mais simples ou mesmo que trabalhos em que você não veja profundo significado, não vai levar uma vida satisfatória. Mas vale ressaltar que o Brasil tem hoje 14 milhões de desempregados, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Isso quer dizer que existem milhares de pessoas que se querem escolher com o que e com onde vão trabalhar. Mas se você não tem uma vinculação profunda com o seu trabalho, não quer dizer que você não consegue desempenhar no bem. Tampou não quer dizer que você não vai ter uma vida plena. Porque é perfeitamente possível encontrar a realização fora do uso de trabalho. Então como que a gente pode desenvolver uma relação mais saudável com o trabalho? Entendo que, extraindo o máximo de satisfação do trabalho, afinal, vamos trabalhar muitas horas na nossa vida. Mas colocando o trabalho no lugar que ele deve ter. Entendendo que ele pode ser uma fonte de satisfação e prazer, mas ele não pode ser a única fonte de satisfação e prazer. E que vai haver frustração que é imerente a essa relação. A nossa vida, ela deve ser construída em diferentes pilares. Porque o trabalho é só um desses pilares. E esse entendimento de que a gente precisa de um novo equilíbrio, ele já entrou nas organizações. Por meio de práticas e políticas. Por exemplo, o trabalho híbrido, ele veio pra ficar. E muitas organizações vão manter o trabalho mesmo quando todo esse momento que estamos tendo passar. E o entendimento desse trabalhinho com algo positivo é que as pessoas podem economizar esse tempo e levam de casa pro trabalho fazendo outras atividades que tragam satisfação usar de uma forma melhor. Ou ter o privilégio de poder trabalhar em outro lugar, pegando a sua própria casa, a nossa empresa, assim, de frente do lugar. Então ao invés de a gente colocar toda a nossa energia, toda a nossa paixão em um lugar só, eu convido vocês a pensar quais são os outros aspectos da sua vida que lhe trazem satisfação e prazer. Que outras atividades são essas que também fazem o seu coração vibrar. Faça-se a colocar mais energia nessas atividades. Dessa forma eu tenho certeza que você vai desenvolver uma relação muito mais equilibrada com o trabalho e consequentemente com outras áreas da sua vida. Obrigada. E aí 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 E aí